Já que a gente entrou em temas mais polêmicos, teve muita discussão logo depois do início do governo da relação entre militares, Bolsonaro, a postura dos militares dentro do governo, onde se criticou muito e se continua criticando uma certa visão dos militares, em certos aspectos, talvez não de costumes, mas em certos aspectos, até econômicos ou de decisões que envolvem, vamos colocar assim, uma despetização do Brasil, que a gente está falando com outras palavras no início da entrevista, uma postura dos militares mais neutra e mais querendo colocar, não é bem assim, não vamos com tanta sede ao porte, vamos acomodar as forças políticas, e isso gerou uma tensão grande entre uma boa parte dos apoiadores de Bolsonaro e militares. Como é que tu enxerga essa relação? Há motivos para críticas aos militares? Como é que essa relação evoluiu? Como é que ela está hoje? Olha, todos são suscetíveis de crítica e, sobretudo, nessa transição em que você vem de um período muito longo de aparelhamento de estados, nomeações e nomeações e nomeações, camadas e camadas, gerações e gerações de nomeações, desde Fernando Henrique Cardoso até os governos do PT, que você tem que questionar, você tem que questionar, porque eu faço esse juízo de valor a todo momento, porque essa nova realidade que o presidente, e a nova dialética que vem junto com os parlamentares e o próprio Jair Bolsonaro, ela é desconhecida, ela é desconhecida do todo o estamento burocrático. Então eles não entendem bem qual é a nova missão. Até porque eles embarcaram na campanha do Bolsonaro no final do processo. No final do processo, sempre elegeram ele quando ele era deputado, então sempre foram fiéis a ele. Agora, ele também tinha uma visão diferente do que ele está representando agora. Menos liberal na economia. Exatamente. Eu diria que a visão até, ou menos, se eu tivesse que definir aqui por falta de uma palavra melhor, e desculpe se eu ofendo aqui qualquer um, mas eu via até com uma visão meio PDT. Com os militares, como uma visão meio PDT, assim, meio mais Ciro Gomes do que qualquer outra coisa. No entanto, a população e os ativistas que estão agora encabeçando grandes mudanças, ao menos, na sociedade e pleiteando e defendendo Lava Jato e liberalização econômica e um sistema político mais representativo, essa sociedade é conservadora liberal, não é PDT. PDT é bem diferente disso. Então, o Jair Bolsonaro capturou isso muito bem, incorporou isso. Eu acho que a cada momento que passa ele fica mais enraizado e convencido desses valores, o que é uma ótima notícia. Sempre vou defender ele quando ele defender esses princípios também, e vou criticar ele quando ele não defender isso também. Então, eu estou aqui já colocando. Agora, nunca tive a oportunidade de ter que criticá-lo, porque acho que ele tem feito um bom trabalho nessa direção, que eu acho que é a direção mais saudável para o Brasil. No entanto, os militares ainda não parecem que incorporaram isso de uma maneira tão bem quanto o próprio Jair Bolsonaro. Então, ali tem resistência, são desarmamentistas. Estou falando em geral, existem exceções, não tenho dúvida. Mas boa parte deles acham que a população tem o direito de comprar e ter porte e posse de armas, e eles já não são tão... Acreditam num Estado maior, provedor... Um Estado dirigista, regulamentando a livre iniciativa... Provedor... Contra a geração de riqueza, ou seja, tem que controlar, limitar a geração de riqueza. Então, eles têm uma visão ainda mais PDT, não diria PT. Talvez há muitos que favorecem PT, sim. Não, tem adianto até um pouco PSDB. Eu acho que nas questões internacionais, a visão internacional é PSDB. Porque o PSDB foi o grande proponente do globalismo, não só no Brasil. Mundial, os sociais-democratas da Europa foram quem forjaram a União Europeia, foram quem municiaram a ONU e nas suas visões de como que a gente vai burocratizar o mundo e com que pautas foram os sociais-democratas. Não foram a extrema-esquerda radical. A extrema-esquerda radical, de uma certa maneira, é tão nacionalista quanto um conservador mais radical, que não quer ver o Brasil inserido em nenhum contexto regional ou global, e que não quer fazer trocas livres, etc. Então, neste ponto, eu diria que há uma certa... É que a extrema-esquerda em si, ela é aquilo que é mais interessante no momento. Exato. Desde a época da Revolução Rússia, assim, né? É internacionalista quando interessa e é nacionalista quando interessa. Ela é internacionalista, exatamente. Quando você vai criar esquemas de financiamento, fora do conjunto de instituições de Estado, aí ela se internacionaliza muito fácil. Agora, quem propõe o lado da esquerda, que propõe globalização, é o lado social, o lado PSTB. Esses sempre foram os líderes. Então, toda a dialética, toda a parte de diálogo, as pautas e como fazer, isso foi liderado pelos sociais-democratas. Então, você veja que há uma certa comunhão de alguns militares que começam a dar opiniões sobre relações exteriores, que são muito similares ao que o Fernando Henrique Cardoso tinha, muito similares ao que é defendido até esse momento, até a entrada agora do Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, no âmbito de negociações internacionais e postura de Brasil indo adiante. Então, mudança muito radical. E acho que isso eles não estão preparados ainda, porque também não tiveram o privilégio, como nós tivemos, de pensarem de uma maneira diferenciada e, no meu ponto de vista, que está sendo resgatada por cada vez mais pessoas. Agora, dando um passo para trás em relação ao próprio governo Bolsonaro, você acha que, número um, os militares foram, adotaram a postura de um certo poder moderador? E, número dois, você acha que eles teriam tomado uma atitude se, de fato, a gente tivesse dado uma guinada para uma situação venezuelana? Eu acho que, olha, de fato eles foram uma força contrária a um totalitarismo de esquerda, como seria... Era a proposta do Haddad. A proposta do Haddad era extremamente franca. Ela ia censurar a mídia, ia controlar melhor o judiciário. Os próprios militares, o plano de carreira de militares e tudo mais. Exatamente. Então, ia ter o unipartidarismo, que é o modelo chinês. Então, o modelo proposto pelo Haddad, quem leu, e acho que muitas pessoas leram, porque eu chamei muita atenção disso, até para pessoas da mídia, leiam o plano do Haddad, é franco ali, é aberto. Não, mas segundo a mídia Leitão, a ameaça à democracia era a Bolsonaro. Pois é, a ameaça à democracia... Na narrativa vendida ao povo, era essa. Agora, quando vai na Globo News, ou seja, a própria mídia já faz a dissecação da sociedade. Quem é povo para ser convencido com narrativas falsas, fica na TV aberta. A Globo News, eles falam as coisas um pouquinho mais... para uma sociedade que pensa e reflete. Então, a própria Globo já está fazendo aí sua engenharia social. Mas, para aqueles ativistas... Por sorte nossa, pouca gente acredita ainda. Pois é, exatamente. A gente não cai nessas divisões. Mas, quem leu, e os partidos leram, os parlamentares, e acho que boa parte dos ativistas leram, a interpretação ficou óbvia. A interpretação ficou óbvia que você vai criar um poder... Eles querem criar o PT, querem criar um poder totalitário de uma maneira franca, aberta, ali colocada em estatuto. Então, isso chocou. E, obviamente, que os militares... Como é que eles ficam nisso sendo eles? A força que, tradicionalmente, tem rejeitado todas as incursões da esquerda radical, tem defendido o Estado de Direito, a mesma que, em certas circunstâncias, pode até ser considerado que eles violaram o Estado de Direito, mas para proteger de um mal maior. Então, temos que entender que eles se viam com essa missão ali. Agora, os militares de hoje são bem diferentes dos militares de 64, são bem diferentes dos militares que estavam com Getúlio Vargas, são bem diferentes dos militares que estavam no início do Brasil República. Eles vão mudando conforme os tempos. E os militares de hoje, na minha interpretação, eles são, sim, como a gente mencionou, um pouquinho mais social-democrata, menos nacionalistas, são mais social-democrata nessa linha. Então, aí tem alguns problemas também com relação a isso. É melhor porque não é a esquerda radical como foi na Venezuela. Mas é um problema também, por questões... Mas no começo do processo na Venezuela, os militares também não eram a esquerda radical, eles foram sendo modificados, infiltrados. Então, eu acho que aí a gente tem uma dinâmica em que a questão de soberania, por exemplo, controle de fronteira, a evasão de divisas, de recursos naturais, de grãos, de entrada de armas, e contrabando de drogas, controle de fronteira. Eu ainda não vi uma proposta muito forte vindo dos militares. Eu acho que deveria vir essa proposta deles. Como eles vão fazer o controle das nossas fronteiras. O que eu tenho escutado muito, que eu gosto de resistir, é nós temos 17.500 quilômetros de fronteiras. É impossível a gente fazer... Não é impossível. É possível. A Rússia faz isso muito bem, com uma população menor, um PIB menor. Temos que ter modelos aí. O Israel já tem um modelo até interessante, que vieram propor... E hoje, com a tecnologia, é só uma questão de vontade. Tem uma série de barreiras mitológicas que precisam ser rompidas dentro dos militares para eles começarem a pensar em ter um plano de defesa de 7.500 quilômetros de... Porque hoje eles acreditam que não dá, né? Pois hoje eles já se rendem ao fato que isso é impossível. Então, isso vem talvez da mentalidade globalista, social-democrata. Eu quero questionar essas premissas. Vamos ter um debate sobre isso. Então, tem outras questões com relação ao que você mencionou. A questão de combate à esquerda radical. Do ponto de vista interno, político, eu acho que vai haver sim. Eu acho que eles se mobilizam sim, se por acaso houvesse risco de... Mas seriam muito resistentes a uma postura mais agressiva. Mas são resistentes, sim, a essa nova inserção do Brasil com o viés que eu estou falando aqui, que a gente comunicou, que talvez o Jair Bolsonaro tenha comunicado também, com o viés de um país que queira estabelecer influência e que queira prezar da sua civilização e colocar a sua civilização, que é a civilização brasileira, no âmbito nacional. e colocar e equiparar de igual medida. Por que que o brasileiro tem uma civilização e valores inferiores à civilização francesa, que dominou boa parte do século XX, à civilização norte-americana, que domina o final do século XX, início do século XXI, à civilização inglesa, que dominou até todo o século XIX. Por que que a gente tem uma civilização inferior? Eu não creio, eu não acho que temos. Muito pelo contrário. O que tivemos no século XX foi o afagamento da civilização brasileira com o Estado que ele se criava cultura, ele criava educação, ele que criava as coisas, mas é tudo artificial. E a população brasileira sobreviveu. Sobreviveu, tanto que saiu agora e votou e está votando de acordo com aquilo que é de fato, na minha opinião, é de fato como ela se vê. Agora, precisamos materializar isso num envelope um pouco mais colorido e mais fácil de leitura. Nem todos têm isso de uma maneira tão clara. Então, a gente precisa tornar isso mais claro. Mas esse, eu diria, que é o seu próximo, essa é a próxima etapa. Não acho que os militares de hoje estão pensando neste grau. Mas na questão política interna, acho que eles vão defender, sim, o Estado de Direito. Ou seja, por um lado, eles não são do campo de extrema esquerda, eu acho que talvez o momento definidor disso foi quando a Dilma quis declarar estar de sítio e o general Vilas Boas disse que não ia aceitar. Acho que ali foi o teste de fogo. Ali foi o início. Teve vários outros testes de coisas. Alguns não dá para... Menos conhecidos, né? Alguns a gente não pode falar aqui em público, mas sim, não vê outros. Mas esse até é público já. Mas, por outro lado, eles não têm uma visão tão conservadora, liberal, quanto o próprio Jair tem hoje e o próprio movimento que gerou essa eleição do Jair tem. Muito bem colocado. É exatamente essa a síntese. É isso mesmo. Mas então... Mas também... Da nossa opinião, a síntese... Esperamos que seja essa a realidade para que a gente... Não, a grande questão é saber se eles vão gerar uma resistência maior para as mudanças que nós queremos implementar, né? Ou defender em algum momento esse processo, porque já no começo do mandato do Jair, um pouco antes daquela manifestação do dia 26, o establishment colocou as garrinhas para fora. Ficou mais evidente aquela tentativa. Se falava até impeachment. Se falava de parlamentarismo branco abartamente. O próprio STF deu algumas decisões ali na direção de soltar o Lula ou abafar, acabar com a Lava Jato. A própria decisão de colocar os julgamentos dos casos aí de Caixa 2, que são quase todos na justiça eleitoral, foi colocar uma pá de cal numa parte importante da Lava Jato. E aí... O Jair foi um pouco mais agressivo também. As pessoas foram para a rua, defenderam, né? E nesse momento se ajustou o novo equilíbrio, né? E os militares não demonstraram muito apoio ao Jair naquele momento, nem tampouco muita aversão àquilo que ele estava fazendo. Então eu sempre fico em dúvida qual é exatamente a dos militares? O que exatamente eles estão... Eu acho que nessa questão política interna eles não vão ser... Eles vão ser somente uma válvula de escape quando o sistema falha. Então se o sistema de Estado... Se o Estado de Direito começar a falhar e estivermos entrando num modelo totalitarista, de esquerda, contrário à sociedade, eu acho que eles podem interferir. Agora, externamente, que eu vejo os maiores problemas, na minha opinião. É da não-ação. Exatamente. Porque, vejamos agora, acho que hoje teve notícias do Irã se colocando quase que um país antagônico ao Brasil. E aí, Brasil, como é que a gente vai reagir? O Irã já se colocou contra. Pode fazer bloqueio da nossa marinha mercante em águas que o Irã definiu como sendo deles. E a gente tem ali canais de trocas livres. E o Irã se colocou... O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai defender a nossa marinha mercante, os nossos canais de acordos internacionais? Como é que a gente vai fazer isso? Com uma marinha debilitada? Com uma marinha pobre? Com uma marinha sem recursos? Incapaz de defender nada e ter que aconhecer a qualquer demanda de qualquer país totalitário? Eu acho que não é essa a missão do Brasil. O Brasil tem o privilégio de ser uma grande economia, uma grande população, uma sociedade e, acima de tudo, tem forças armadas. Não é todo país que tem forças armadas completas. Você tem ali todas as armas representadas, só o país rico tem isso. A gente tem que assumir logo essa camisa que a gente tem uma missão internacional a fazer até mesmo só para validar ações de outros jogadores como a Inglaterra e Estados Unidos ou outros países que se colocam contra o globalismo. O globalismo não gera liberdade. O que gera liberdade são países soberanos vivendo livremente e se respeitando mutuamente com acordos livres entre eles. Sem esses arranjos gerais de blocos. Isso sufoca essa liberdade. temos que entender isso. É aquela história, se você quer liberdade e paz, prepare-se para a guerra. Está preparado. É uma das verdades mais absolutas. Prepare-se em defendê-la. Bom, mas guerra é isso também. Mas acho que as pessoas têm a versão dessa palavra guerra ou a palavra competição. Aliás, jogam com essas palavras. Eu acho que quando você tem um sistema que quer competir internacionalmente, você precisa ter forças que vão defender esse intento. Caso contrário, é só uma aspiração, é só um sonho fugaz. Você não vai conseguir defender nenhum acordo internacional, nada de qualquer coisa, de troca das coisas mais inócuas. Então, enfim, precisamos começar a pensar mais globalmente se a gente quiser trocar uma mensagem para os liberais. Porque os liberais, aqueles mais radicais, os anarco-capitalistas, fala assim, como é que você vai defender as livres trocas entre dois países, se você não tem forças armadas, considerando que o mundo não age, não é totalmente liberal, temos vários piratas ali no meio do caminho, como é que você vai fazer essa proteção? Então, tem um custo ali de proteção, sim, que é embutido nessa questão de você ser do Brasil e querer trocar livremente com o mundo todo. E nós temos o privilégio de ter forças armadas equiparáveis e que possam fazer isso. Agora, as forças armadas precisam querer fazer essa função. É esse que é o grande desafio. E talvez hoje elas não queiram. Vamos vencer isso aí também.